soneto quarenta e sete de sonetos de luís vas de camões poemas de amor soneto quarenta e sete oh quão caro me custa o entender-te de luís vas de camões oh quão caro me custa o entender-te molesto amor que só por alcançar-te de dor em dor me tens trazido a parte onde em ti ódio e ira se converte cuidei que para em tudo conhecer-te me não faltasse experiência e arte agora vejo na alma acrescentar-te aquilo que era causa de perder-te estavas tão secreto no meu peito que eu mesmo que te tinha não sabia que me senhoriavas deste jeito descobriste-te agora e foi por via que teu descobrimento e meu defeito um me envergonha e outro me injuria fim do poema gravado por Sofia Laureano março de 2009 e aí e aí e aí